O candidato da filigação PSD-CDSPP, Palmela+, à Câmara Municipal de Palmela, Paulo Ribeiro, defendeu na apresentação da sua candidatura no passado dia 13 de maio que o futuro do Conselho passa pela capacidade de atrair investimento e pela criação de emprego, criticando fortemente a gestão comunista no Executivo da Autarquia. Na apresentação pública da sua candidatura, Paulo Ribeiro contestou a inércia da CDU na Autarquia, sublinhando que o único objetivo desta força partidária é o poder pelo poder. Só vive para protestar e não resolve os problemas do Conselho nem assine as suas responsabilidades. Para os comunistas, o importante da sua atividade autárquica é encher autocarros para se manifestarem contra um qualquer governo e atirar as culpas para cima deles. Para os comunistas, resolver os problemas de Palmela está sempre no último lugar das suas prioridades de atuação. Paulo Ribeiro considera que Palmela é um Conselho que tem grandes potencialidades, sobretudo ao nível da agricultura, nas suas variadas vertentes, nomeadamente na produção vinícola e de produtos regionais. Esta é uma marca do Conselho de Palmela e das suas gentes. Temos de apostar na economia agrícola. O Vice-Presidente do PSD, Jorge Mareira da Silva, presente na iniciativa, sublinhou que o Distrito de Setúbal merece a oportunidade de um novo modelo de desenvolvimento. Palmela não deve ter um modelo de desenvolvimento de costas voltadas para os outros Conselhos. O Paulo Ribeiro, sendo conhecedor de vários Conselhos deste Distrito e sendo um homem da região, tem por isso a mais-valia de afirmar em Palmela uma dimensão regional e não apenas local. Este Conselho tem potencialidades, seja na área agrícola, seja na área industrial, seja na área do conhecimento, seja na área do ambiente. É necessário que o poder local crie as condições para que aqueles que têm talento ousem, arrisquem e que nessa audácia e nesse sentido empreendedor tenham um poder municipal que não quer fazer campeões nacionais à força, que não quer escolher empresas, mas que quer que os bons projetos sejam reconhecidos. Domingos Doutel, coordenador autárquico nacional do CDS-PP, criticou o marasmo em que a governação da CDU deixou o Conselho de Palmela. A necessidade de uma nova energia e capacidade para o Conselho foi defendida pelo Presidente da Distrital de Setúbal do PSD e deputado Pedro Dua Ramos, que defendeu ainda uma mudança de atitude para a criação de riqueza. Jorge Emílio, mandatário da candidatura, considera que esta é uma oportunidade para mudar Palmela, sendo para isso imprescindível gerir a autarquia com estratégia.